Esse é o da Londer Vitória Hotel, em Bento Gonçalves, e ele pode servir como uma hospedagem base para quem está visitando a Serra Gaúcha, aqui no Rio Grande do Sul. Eles estão com todos os procedimentos em relação à Covid, então é obrigatório o uso de máscara, no café da manhã você precisa usar luvas e a máscara, o elevador você deve usar sozinho ou se você está com alguém da sua família, enfim, com o seu grupo, e ele está muito bem localizado, porque ele está a duas quadras do centro da cidade, tem um shopping no outro lado da rua também, então você vai ficar assim super bem localizado. Legenda Adriana Zanotto